Oi meu querido quinto ano, vamos falar de ciências? Vamos lá! Hoje a nossa aula, ela vai falar acerca dos músculos e eu quero trazer uma curiosidade pra vocês que não tem no livro, tá? Então vamos lá! Vocês sabiam que os músculos de nossos órgãos, assim como o estômago, o intestino e o coração, funcionam independentemente da nossa vontade? Ou seja, são involuntários, tá? O músculo do coração é que faz o sangue circular por todo o corpo, tá? Existem também músculos cujos movimentos, como levantar o braço, né? O andar, correr, escrever, dependem de nossa vontade, né? Não é involuntário que eu vou levantar os meus braços, não é de modo involuntário que eu vou escrever, né? Esses músculos, eles vão funcionar, mas a gente tem consciência do que a gente tá fazendo, a gente planeja, né? Tudo isso. Então, são movimentos voluntários, né? Mas já o bombear o nosso coração, por exemplo, do sangue, né? É algo involuntário, tá bom? Então, dependem de nossa vontade, seguindo a orientação enviada pelo sistema nervoso. Eles são conhecidos como os músculos voluntários, como é o caso dos músculos que mexem os ossos. No corpo humano, há três tipos de músculos. O liso, o cardíaco e o esquelético. Então, vamos lá. O que são os músculos lisos? São involuntários e estão presentes na parede dos vasos sanguíneos. Por exemplo, eles também são encontrados em órgãos internos, como o estômago e o intestino, sendo responsáveis pelos movimentos desses órgãos. O músculo cardíaco, também conhecido como miocárdio, contrai e relaxa, impulsionando o sangue para todo o corpo, independente da nossa vontade, tá? E os músculos esqueléticos, por sua vez, eles possibilitam o movimento dos ossos e são de controle voluntário. Existem maior quantidade no corpo e representam aquilo que costumamos chamar de músculos, como os bíceps, tá? Bem mais desenvolvido, né? Pois bem, lá na página 35, ele vai também trazer um aprofundamento, né? Que é o nosso conteúdo de hoje, acerca desses músculos, tá? E ele diz assim, para que nosso corpo se movimente, é necessário que os músculos estejam ligados aos ossos. Por isso, eles são chamados de músculos esqueléticos. Andar, correr, pular, piscar, sorrir, todos esses movimentos são realizados com o auxílio dos músculos. Existem aproximadamente 600 músculos no nosso corpo, de várias formas e de vários tamanhos. Eles trabalham de duas formas, contraindo, né? Eles se contraem e relaxam, tá? E nós temos os músculos dos ombros, temos os músculos do pescoço, o tríceps, bíceps, músculos abdominais, músculos da coxa, músculo da panturrilha, músculo da canela. E cada um tem as suas funções, tá? Por exemplo, os músculos dos ombros, levantar e baixar os braços, né? Os músculos do pescoço, movimentar a cabeça para os lados, tá certo? O músculo da coxa, movimentar as pernas, músculos abdominais, movem o corpo e ajudem na respiração. Os músculos da panturrilha, levantam o calcanhar e apontam os dedos dos pés para a frente, auxiliando no equilíbrio. Da canela, movem os pés para baixo e para os lados, tá certo? Então, os músculos não trabalham sozinhos, como a gente já disse. A ação conjunta entre os músculos e os ossos é as articulações comandadas pelo sistema nervoso é que permite os nossos movimentos ou os movimentos. Além da musculatura esquelética, esse movimento obedecendo a nossa vontade, há também outros tipos de músculo no nosso corpo, que funcionam de forma involuntária, eu já falei pra vocês, né? Como o do coração e os existentes no interior dos órgãos. Sabendo disso, o nosso para-casa de hoje está na página 36 e na página 37. Beijão pra vocês, meus amores. Aquele abraço virtual, cheio de saudade. Até a nossa próxima aula. Tchau!